Música Você viu primeiro aqui na Globo News que por causa do grande número de policiais mortos no Rio de Janeiro a corporação preparou um protocolo em parceria com a Comissão de Direitos Humanos da Alerje para que a PM dê mais assistência às famílias A gente tem uma polícia que mata muito e que morre muito Os números são completamente absurdos, né? Um policial morto a cada dois dias no Rio de Janeiro esse ano, já passamos de 100 A gente procura o comando da Polícia Militar e tenta criar um protocolo de atendimento porque boa parte desses familiares não tem qualquer assistência, nem jurídica, nem psicológica Então quando um policial morre, não é que não morra nenhum policial, não morra ninguém Mas se um policial morrer, como que essa família vai ser atendida? Quem procura primeiro? Quem faz o atendimento? O Tenente Coronel Fernando Derenosson, do Núcleo Central de Psicologia da Polícia Militar do Rio diz que o protocolo está pronto, aguardando apenas a assinatura do comandante-geral da PM para ser publicado No momento do falecimento, muitas vezes a família está desamparada e não sabe exatamente o que fazer para buscar os seus direitos seja de atendimento psicológico, seja de assistência social, seja de seguro A gente percebe que estava havendo essa necessidade da gente chegar até a família e oferecer o apoio nesse momento O policial militar, a gente pode dizer que não tem folga no seu estresse de combate Ao contrário dos militares que lutam em guerras Militares que lutam em guerras, eles vão para a guerra Quando eles voltam para casa, voltam para o país deles eles se sentem seguros, aquilo ali acabou O nosso policial não No horário de lazer dele, muitas vezes com a própria família ele está vulnerável Eu acho que um militar que vai para a guerra é menos estressante do que ser militar no Rio hoje Eu tenho certeza Que loucura isso, né? Bom, a nossa produção pediu uma posição à polícia militar do Rio mas eles não responderam até o momento Tchau, tchau! Tchau!